Minas Gerais comemora a melhora nos índices de vacinação para crianças de até 2 anos. A cobertura vacinal da meningite C alcançou 105,74%, superando a meta do Ministério da Saúde e a dose de reforço também ultrapassou a meta, chegando a 102,96%. Além disso, a vacinação contra o sarampo, cachumba e rubeula atingiu 104,65%. O aumento na cobertura vacinal é resultado de investimentos do governo estadual, que destinou mais de R$ 260 milhões para ações de vacinação. Em novembro de 2024, está prevista uma campanha de multivacinação para ampliar ainda mais a cobertura.